Acontece em Harry Danger Piper tem ingressos para o show que Harry, Charlotte e Jasper querem muito ir E eles pedem para Piper dar alguns ingressos para eles Piper, por favor! Só queremos quatro ingressos Pode ser! Vocês só querem quatro ingressos? Isso, isso, só quatro! Não! Mas você tem oito ingressos! Oito ingressos merecidos! Você não mereceu eles! Ei! Quem foi que entrou no site e se inscreveu no sorteio? Foi você! E quem ganhou o sorteio do site? Você! É! Tá bom, tá bom! Harry continua insistindo para que Piper dê ingressos para eles E diz que é a banda preferida do seu chefe E em seguida, o pai do Harry chega Piper! Muito perto! Tá bem! Escuta, Hawkins é a minha banda preferida! E é a preferida do meu chefe Ray! É a minha banda preferida também! Por favor, Piper, qual é? Gente, olha o que eu achei andando lá no jardim! Podemos ficar com ele? Sei lá, pai, eu não mando na casa Tá, vou pedir para sua mãe Antes do pai do Harry sair Charlotte fala para o Harry Pedir ao pai Para que ele peça que a Piper Dê os ingressos Os ingressos! Ah, tá, tá, pai! A Piper ganhou oito ingressos Para um show que todos nós queremos ir Parece legal! É, então pode dizer para ela nos dar quatro ingressos? Claro! Piper! Não! Fiz o que pude Piper! Piper! Temos que voltar para o trabalho Tá Mais tarde na Caverna Man Harry e Charlotte Tentam descer pelos tubos Mas por causa do tempo de chuva Os tubos estão com problema Este voz tenta consertar E aí, Charlotte e Henry voltaram? Eles estão tentando descer Mas essa chuva estranha Está causando problemas nos tubos Ray fica bravo com o chuvos Por Charlotte e Harry Terem demorado a chegar Charlotte estranha que Ray e o chuvos Estão diferentes Quero saber por que demorou tanto Para trazer Henry e Charlotte Através dos tubos A tempestade lá fora Está afetando tudo Sem desculpas Por que está tudo diferente aqui? E eles? E as nossas roupas? Olha só, nós falamos sobre isso Quando estivermos a sós Não, 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 não Me dê o seu narinator Não! Ressonou O que acharam disso? É muito bom, muito bom Em seguida Ray pergunta para o Harry Se a irmã dele, a Piper Aceitou dar os ingressos E como o Piper não aceitou Ray quer partir para o plano B Agora os ingressos Sua irmã concordou em te dar Quatro ingressos para o show dos Hawkins Ela continua recusando a nos dar Acho que partiremos para o plano B Está tudo bem com vocês dois? Nós só estamos com dor de cabeça É, precisamos subir para a loja agora Para tomar um remédio para dor de cabeça Está bem Harry começa a achar Que já sabe o porquê Que está tudo tão estranho E que por causa da tempestade Ele e Charlotte foram parar Em um universo inverso Tá, eu acho que já sei Por que está tudo estranho aqui Por quê? Ué, porque está tendo Essa tempestade estranha, né? E eu acho que essa tempestade Criou uma interferência elétrica Com os tubos E de alguma forma Acabamos assim Nesse universo inverso O que é um universo inverso? É como o nosso universo Só que diferente As pessoas boas são mais E tudo parece ser igual Só que é inverso Quer dizer que existem Versões malvadas de você e de mim Que foram enviadas ao nosso universo? Não acredito Enquanto isso No outro universo Ray e Schwaz Prendem Harry e Charlotte Este vós descobre um jeito De mandá-los Para o lugar De onde vieram Enquanto isso No universo que são malvados Harry e Charlotte Chegam na Cavernament E veem que Piper Aparece no monitor E Ray diz O que quer fazer com ela Agora ative o eliminador Ativando o eliminador? Beleza, entra no jogo deles E acha como se fosse daqui Não queríamos que eles achem Que nós... Algo localizado E está na mira É, aí É, essa aí é minha irmã É Peraí, peraí O que vai fazer? Eu vou eliminá-la Para nós Pegarmos os ingressos Para o show da banda Hawkins Mas e se a tempestade Tiver estragado Os circuitos do eliminador? É, é, é Vamos testar em outra pessoa O novo alvo Que este vós localiza É o pai do Harry Este vós O elimina temporariamente E em seguida E em seguida Ray quer eliminar Piper permanente Localizando o novo alvo Olha esse bicho Desprezível Que achei bacana No que tal Olha o meu pai Ajuste para a eliminação temporária Peraí, peraí Antes de fazer qualquer coisa Ele acabou de eliminar o seu pai Eu sei E rematerializar E agora Vamos eliminar a irmãzinha do Henry Para sempre Ajustando para a eliminação permanente Para que o A consiga os ingressos do show Ele quer eliminar a Piper Mas antes dos shawls apertar o botão Harry tem uma ideia Deem um eterno adeus Para a irmãzinha caçula do Henry E um grande olá Para alguns ingressos para o show 3, 2, 1 Peraí Esperar o quê? E se ela tiver com os ingressos Para o show no bolso? É, se eliminarmos a Piper Podemos eliminar os ingressos também Eu não tinha pensado nisso Eu vou lá em casa olhar isso Está bem, Harry Quero 30 minutos Pegue os ingressos da sua irmã Senão ela sumirá para sempre Mais tarde Harry chega em casa Com a roupa do Kid Danger E Piper fica feliz em vê-lo E Harry vê que Piper está diferente Kid Danger! Escuta Eu soube que você ganhou uns ingressos Para o show dos Hawkins Dá eles para mim Ai, eu queria muito Mas eu já convidei outras 3 amigas Para ir ao show E vou doar meus outros 4 Para crianças carentes Você é tão legal Você é muito legal Por dizer que eu sou legal Capitão Man! Ai caramba Que surpresas maravilhosas! Quieta! Claro! Em seguida Ray chega E pergunta ao Harry Se ele conseguiu Pegar os ingressos com a Piper E quando o Ray Vai atirar na Piper Harry a defende E luda com o Ray Você já pegou os ingressos com ela? Ainda não exatamente Bem garotinha Isso te torna um problema Eu compreendo Faça o que tiver que fazer Não! Piper sai E o Ray pergunta ao Harry O que tem acontecido com ele Que está agindo estranho E após o Ray o ameaçar Harry conta Tá bom Ray chega na Caverna Man Com Harry e Charlotte E diz ao Shwaz Que eles são De um universo inverso E eles entram Em um tubo Para irem embora Esses Harry e Charlotte São de um universo inverso Ah é claro É por isso que ela está Tão estranha Já se olhou no espelho? É legal já chega Só queremos voltar pra casa No nosso universo E precisamos do nosso Harry e Charlotte De volta Harry o clima na cidade Tá mudando Então vão Fiquem sob o tubo agora Antes de irem embora Harry dá um discurso E tenta convencer o Ray A se tornar bom E diz Que o Capitão Man Do outro universo É um herói Espera aí Em nosso universo O Capitão Man é um herói Você ser do mal Não tem lógica Você é forte Indestrutível E lindo Tá bom Se em vez de ferir as pessoas Começasse a ser bom pra elas Acho que é gostar de ser respeitado E amado Mais do que gosta de ser temido Mas talvez tenha razão Talvez a partir de hoje Eu Tente Ser bom Você quebrou meu dedinho Eu não posso ficar totalmente bom assim De repente É um processo Enquanto isso Nos dois universos Harry e Charlotte Voltam para seus Universos de origem Devia tentar ser malvado às vezes Além de ser muito melhor Ou tirar eles daqui Espera aí Até mais Bem-vindos, amigos Ah, para com isso Por favor Não tem jeito Ah, para com isso Tá bom Ah, para com isso